Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, caros amigos da Rádio Rio de Janeiro, você que nos acompanha em casa, estamos começando mais um programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e eu estou aqui com a doutora Ana Rosa para receber vocês. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem Alberto. Tudo certo. Como é que vocês estão ouvintes? Como é que vocês estão no dia de hoje? A gente recebe muitos abraços, né? A gente recebeu um feedback da Aninha que nos escuta sempre, manda um beijo para você Aninha, o Serafim, a esposa também, como é? Isso, Leila, Serafim e a Leila. É, então a gente manda também um abraço para vocês e para todos vocês mesmos. A Ronilda. Ronilda, né? Ronilda também muito querida. Então, mesmo os anônimos saibam que a gente faz esse programa com muito carinho e espero que vocês também sejam atendidos, mas a gente recebe também o carinho de vocês, de alguma forma. Hoje nós temos mais um dia de assunto, de tema bastante extenso, né Ana Rosa? Mais um daqueles programas que a gente abre talvez assim, uma introdução sobre um tema e futuramente a gente pode vir a desdobrar ele, porque tem sempre muitas abordagens e hoje a gente vai falar de um assunto que tem sido muito falado, mas nunca esgotado, né? Que é a depressão. Importante a gente falar sobre depressão, Ana Rosa? Acho muito importante e não é mais um tema que seja raro a gente ouvir falar, mas ainda é pouco em relação à necessidade. A gente hoje nas casas espíritas, né? A gente já começou a ver que existe uma conscientização de que nós sermos espíritas não nos poupa de termos os mesmos problemas que qualquer outra pessoa, né? Nós estamos expostos às mesmas situações de sociedade, de saúde. A doutrina espírita, o que ela nos faz é nos dar ferramentas pra gente poder, de alguma forma, fazer frente aos desafios. Então, o que for nosso, tiver, né? Na nossa conta, no nosso aprendizado, for para o nosso bem, vai chegar até nós e com a doutrina espírita nós vamos saber como lidar. A gente estava olhando alguns dados, então no Brasil, em 2015, que é o dado mais recente, nós tínhamos 18,6 milhões de pessoas com transtornos de ansiedade. E a Organização Mundial de Saúde, ela estima que ano que vem, 2020, a depressão será classificada como a doença mais incapacitante do planeta. Isso nos chama atenção, mas infelizmente não é uma surpresa, né, Ana Rosa? Não, não é uma surpresa porque os dados já vêm ao longo dos últimos anos crescendo, né? Na verdade, a cada nova pesquisa, a cada novo novo dado, novo levantamento de dados, o que a gente vê é que a depressão só aumenta no número de casos e que também atinge todas as faixas etárias, né? Atinge criança, adolescente, atinge pessoas jovens, pessoas idosas, pode, independente do sexo, da idade, pode atingir qualquer ano. E a gente também tem visto isso na prática do dia a dia. Quem é que não conhece alguém que está passando por isso ou não tem um familiar ou um colega de trabalho ou até no centro espírita, né? São inúmeros casos que chegam no centro espírita. Então, realmente, é algo que a gente tem visto e que está muito próximo da gente cada vez mais. Eu separei aqui, Ana Rosa, uma definição para a gente começar já a se apropriar do tema. Então, a depressão é uma doença, né? Doença, é uma definição do dicionário, uma doença psiquiátrica crônica e recorrente, que produz alteração do humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. E entre os sintomas, a gente destacou aqui, sentir medo ou receio em excesso de situações que ainda não aconteceram, alteração do sono, tensão muscular, medo de falar em público, medo de lugares fechados ou com grandes aglomerações, inquietações constantes, pensamentos obsessivos, comportamentos compulsivos. Então, é uma série de características que podem ajudar a gente a diagnosticar a depressão. Mas muita gente, hoje em dia, ainda tem preconceito, dificuldade de aceitar ou até diagnosticar a depressão. A gente ainda vê muitas pessoas subestimando os sintomas ou até dizendo popularmente que isso é uma frescura, não é verdade? É, na verdade, a gente tem uma, isso é uma consequência de uma visão que se teve durante muito tempo, de que o corpo e a mente, eles não estão conectados, né? Que tudo aquilo que tem a ver com o nosso emocional é como se ele não tivesse conexão com o nosso corpo. E hoje a gente sabe que não, né? Hoje, para quem você, quem está aí me ouvindo, a gente tem a visão espírita, mas hoje a medicina, ela já sabe o seguinte, não sou eu que falo não, academia americana de pediatria, fala isso com relação às crianças, que os estados mentais influenciam no físico e os estados físicos influenciam no estado mental. Então, se eu tenho uma doença mental, meu corpo se ressente, se eu tenho uma doença, se eu tenho uma alteração física, meu estado mental se ressente, por quê? Porque é tudo conectado. Só que nós, através da doutrina espírita, a gente sabe que ainda existe um terceiro componente, que é a mente, né? Na verdade, de onde que ela vem? Qual é a origem, né? Então, na verdade, a mente, ela é um instrumento de expressão do espírito, digamos assim, né? Os nossos pensamentos, a origem deles é o espírito. E algo importante destacar é que como é uma doença, né? Ela precisa de um tratamento adequado, profissional adequado e então a gente sabe que hoje profissionais que podem estar diagnosticando são psicólogos, médicos, mas o profissional mais adequado para tratar é o psiquiatra. Então, porque a depressão está envolvendo uma problemática do que a psiquiatria trabalha. Por que que o psiquiatra é um médico adequado? É, a gente tem várias especialidades na medicina, né? E o psiquiatra, ele é aquele que estuda o psiquismo, as doenças e os transtornos mentais. A neurologia, existem também neurologistas que se especializam no que a gente chama de uma interface, né? Entre neurologia e psiquiatria. Seria uma neuropsiquiatria, mas a maioria dos neurologistas não vai ter também a mesma grau de dedicação para estudar a depressão, né? Não tem o mesmo tempo de estudo com relação à depressão que o psiquiatra tem, assim como outras doenças que são do neurologista, como epilepsia, por exemplo. É difícil a gente ter um psiquiatra que tenha o mesmo conhecimento, mas pode acontecer. Então, a gente tem que procurar médicos, psiquiatras principalmente, ou neurologistas com experiência, com uma formação para tratar, né? A depressão, é embora qualquer médico esteja habilitado a fazer o diagnóstico, tá bom? É um clínico, o nosso cardiologista e muitas vezes são esses clínicos, esses médicos que estão dando o primeiro atendimento que vão começar o tratamento, porque às vezes não dá tempo de você ficar esperando tanto até marginar uma outra consulta, conseguir um outro médico. Por quê? Porque um remédio para depressão, ele demora a fazer efeito, ele vai levar de 15 a 30 dias para fazer efeito. Então, se o médico clínico, se o médico de uma outra especialidade, ele identifica, faz um diagnóstico que ele tem uma convicção e ele se sente habilitado a tratar, ele pode iniciar o tratamento. É, então assim, vai ser difícil a gente hoje tentar simplificar uma questão que é bastante complexa, que merece um aprofundamento muito grande, mas você já mencionou ali o tratamento de remédios. Então, depressão, ela precisa ser, ela pode ser tratada, em muitos casos, com remédios, né? Então, isso significa que acontece alguma disfunção física, não é só uma questão psicológica. É importante esclarecer isso. A gente estava falando, né, sobre isso, das pessoas acharem que o nosso emocional está separado do nosso físico e a gente tem no nosso cérebro substâncias, o cérebro é um órgão igual o pulmão, igual o rim, igual o coração. Se os outros órgãos, o pulmão pode ter pneumonia, o coração infarta, né? Essas coisas acontecem e o cérebro também adoece. As doenças do cérebro, elas acabam afetando o nosso comportamento, porque ele é o órgão que é responsável por regular, organizar o nosso comportamento. Então, se você tem substâncias no cérebro que estão em desequilíbrio, a gente chama de neurotransmissores, um dos sintomas, um dos quadros que podem acabar surgindo é a depressão. Existem outros, como ansiedade, né? Mas um dos casos que pode acabar surgindo é a depressão. Então, a gente precisa entender que existe um binômio, né? Assim como eu tenho questões de desgaste mental, desgaste emocional, que podem levar o meu cérebro a adoecer, né? E aí eu vou, é uma consequência do estresse crônico ou do impacto de uma situação muito grave na vida da pessoa, posso ter também doenças, como por exemplo, um hipotireoidismo, que é uma doença de hormônio, né? Que o cronologista que acompanha, que vai levar a pessoa a ficar deprimida. Então, eu tenho o cérebro, ele sofre impacto de várias situações e ele pode se desequilibrar. Nos casos, em alguns casos, só mesmo com tratamento medicamentoso. Nos casos mais leves, às vezes só psicoterapia ou mudança de estilo de vida, pode resolver. Mas a gente deve sempre procurar o médico pra ele poder ajudar a gente a selecionar. Então, quando a gente fala também nessa questão do remédio, existe muito preconceito. Ah, demais! E é importante a gente desmistificar isso, né? Por um lado, então, assim, a gente tem visto, e eu acho que isso é algo que é bastante avanço da medicina, a responsabilidade até, porque os remédios pra depressão, eles são remédios controlados, são considerados tarde a preta, que eles só são vendidos com acompanhamento, com uma receita médica, e isso é muito positivo. Isso é sinal de, quando a pessoa tá tomando um remédio da tarja preta, é sinal de que ela está se tratando, né? No entanto, as pessoas têm muito medo do estigma, de começar a tratar remédio. Um remédio controlado. E de que esse remédio pode até fazer mal, vai deixar a pessoa dopada, também existe muito temor. Mas, como você falou, existe um desequilíbrio orgânico que precisa ser reparado, orgânico, também no fator orgânico, né? Como é que funciona todos os remédios pra depressão? É, a gente tem, assim, primeiro, no Brasil, a gente tem uma questão que é o fácil acesso, isso ainda é real, né? Ou o uso excessivo de medicamentos. Então, hoje, o Rivotril, por exemplo, que é um remédio pra ansiedade, ele é um dos remédios mais prescritos no país. E é um remédio de receituário preso, receituário controlado, que pode causar dependência. Então, a gente precisa entender que toda medicação que é usada, seja ela um antibiótico, seja um remédio pro sistema nervoso, existe uma responsabilidade com o meu corpo quando eu tô consumindo. Então, uma coisa é eu ir no médico e o médico, responsavelmente, fazer um diagnóstico, investigar e me passar uma medicação dessa. Outra coisa é, ou numa consulta que foi feita, digamos assim, infelizmente, às vezes muito rápida, como às vezes a gente vê, sem que seja feita uma investigação adequada, ou a pessoa que chega no balcão de uma farmácia e, infelizmente, em alguns casos, ainda consegue comprar um remédio sem receita, ou pega emprestado de outro. Às vezes eu vejo as pessoas assim, pega emprestado de amigo, receita de remédio controlado. Então, a gente tem que entender que, nesses casos, a gente tá botando em risco a nossa saúde. Quando a gente tá indo num médico, num bom médico, que nos acompanha bem e faz o diagnóstico, a gente, pelo contrário, a gente tá sendo responsável com a nossa saúde. E aí, existe um remédio que nos ajuda, é um benefício. Agora, o remédio não faz mais, isso também é uma ilusão. Pra gente ter ideia, é, os remédios, assim, boa parte das pessoas, né, pode ser que elas não tenham resposta como elas imaginam. Elas podem ter uma melhora, mas só o remédio sozinho, ele não resolve. E alguns pacientes, eles não respondem aos remédios que a gente tem, eles respondem a outros tipos de tratamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado hoje pra nem ter. Charlatanismo. Ah, então, qualquer coisa pura depressão, eu vou tomar um chá, eu vou só meditar, né, são coisas que podem ajudar, mas que podem, às vezes, também encobrir um quadro e a pessoa ficar mais grave, depois dificultar ela se recuperar. Como a gente também não pode dizer que o remédio sozinho vai resolver tudo. Então, hoje, a medicina trabalha com uma visão integrativa, que é o olhar o indivíduo como todo. A gente tem falado muito isso aqui no programa. Então, a gente precisa cuidar do corpo físico. Como é que eu vou cuidar do meu corpo físico? Mudança de estilo de vida, a minha alimentação, fazer atividade física. Ah, eu não tenho vontade, imagina a pessoa deprimida, você fala, ela tem que fazer atividade física. Tem que tentar caminhar, nem que seja caminhar meia horinha todo dia, caminhar, ter contato com a natureza e fazer tratamento. Que pode ser um tratamento médico alopático, ou que pode ser um tratamento médico, às vezes, com outros tipos de tratamento, desde que liberados pelo Conselho de Medicina dentro da ética. E já que nós estamos falando de uma problemática que atinge, você falou, todas as faixas etárias, classes sociais, a gente também precisa desmistificar um pouco isso, né. Então, todas as faixas as faixas etárias, crianças, podem ter depressão, Rosa? Podem, crianças. E hoje a gente tem, né, um número considerável de casos de depressão na infância, na adolescência. A gente imagina que até 5% dos adolescentes tenham depressão e 2% das crianças tenham transtorno depressivo. E nas crianças, às vezes, os sintomas são diferentes do adulto. Porque o adulto, ele fica desanimado, ele perde o prazer pelas coisas, às vezes, ele deixa de sair de casa, né. Ele começa a ficar mais parado. A criança, às vezes, como ela é obrigada a ir pra escola, o pai e mãe vai levá-la pra escola de qualquer jeito. Ela, às vezes, para de brincar, perde o prazer em coisas que ela tinha. E, às vezes, ela fica irritada e agressiva, a criança. Então, diferente do adulto, ah, não vou tomar banho. A criança, ela vai ser obrigada a tomar banho, que ela queira que não. Então, a gente tem esse olhar de que, às vezes, os sintomas na criança são diferentes, né. E, como a gente estava falando, a gente precisa cuidar do físico, na criança também. Mas, a gente precisa também olhar o emocional. Na criança é muito importante, às vezes, assim, a separação dos pais, às vezes, uma mudança de escola. Às vezes, não é um trauma que a gente de fora até perceba que foi tão grande. Se morre um animal de estimação, adolescente, quando desmancha namoro, isso é fator de risco pra depressão. Então, a gente percebe que fatores, assim, emocionais, traumas, situações que mexam com o seu emocional, ela pode tomar uma proporção e desencadear problemas físicos que possam ser tratados até com remédio. Ou seja necessário utilizar o remédio mesmo pra um problema que começou com uma situação que foi, talvez, meramente emocional. Porque é um gatilho e a pessoa, às vezes, não consegue, por alguma razão, se recuperar. Ou porque tem uma tendência também a ter depressão, né. Tem uma tendência genética. Já vem, às vezes, de outras situações de desgaste. Então, é como se o cérebro já estivesse com dificuldade de dar conta e ele se esgota. E uma criança também pode ser tratada com utilização de remédios. É, dependendo da faixa etária e tem, de acordo com a faixa etária, que tipo de medicação você pode usar. Mas é importante a gente não subestimar a depressão na criança. Então, a criança também, como adulto, precisa procurar o atendimento médico, ver a questão da alimentação, do sono, do estilo de vida da criança, psicoterapia, criança ou adulto, precisam procurar um atendimento. E o tratamento, aí o médico vai escolher qual o melhor perfil. Pode ser um tratamento alopático, pode ser um tratamento homeopático. A gente introduzir também práticas corpo e mente, como a meditação, a yoga, a acupuntura. São práticas que podem ajudar na melhoria da depressão. Tudo é como se fosse um conjunto, né. A gente não vai usar uma coisa só, só o remédio sozinho. Ele também não vai resolver o desgaste emocional, as causas. Agora, se eu também for querer que só... Ah, eu vou começar, então, só a caminhar ou só a meditar. Ah, o tempo que a meditação leva para alcançar um efeito, às vezes pode agravar. Então, a gente tem que isso tudo que eu estou falando aqui é para a gente pesar com muita tranquilidade com o médico, com o terapeuta, dar a nossa confiança para a gente decidir qual o melhor perfil de tratamento para a gente. Então, você está falando muito, o tempo todo, da gente ter cuidado, né. Desse cuidado, do cuidar de uma forma bastante ampla. A gente está observando o ser humano em todos os aspectos. Porque quando é criança, muitas vezes as pessoas imaginam que você vai curar com... um presente, ou com um passeio, ou com uma viagem, e não é por aí, né. Não é só isso. É, porque a gente tende a achar que é um estado emocional momentâneo. A gente fica, às vezes, pensando assim, se a pessoa estivesse com uma perna quebrada, e aí a pessoa está em casa e não consegue fazer as coisas porque está com a perna quebrada, ninguém ia ficar exigindo dela. Ah, levanta, vamos para a praia, vamos ver o sol. Então, assim, eu vou te trazer um presente para você se alegrar, para você resolver. Porque a gente está olhando a perna quebrada, a gente entende. Quando é uma depressão, a gente não está vendo o cérebro. A pessoa por fora está bem. Então, a gente não entende o grau de sofrimento que a pessoa está tendo. Porque é um grau de sofrimento. A pessoa, em depressão, ela sofre uma sensação de vazio, uma sensação de menos-valia, uma sensação de não ver perspectiva nenhuma. É realmente uma situação grave. Só que quem está de fora, porque não vê exteriormente nenhum sinal, não consegue dimensionar. Então, como é que a gente pode estar, no adulto, a gente falou da criança, do adulto, identificando? Quais são os sintomas, assim, em geral, que a gente pode identificar e olhar? Essa pessoa precisa procurar um médico. São sinais de alerta. A pessoa, assim, de repente, ela perdeu o prazer nas coisas em que ela fazia, que ela se sentia bem. Ganhar muito peso, perder muito peso sem estar fazendo dieta. Dormir demais ou começar a ter insônia, sem nenhuma outra causa que justifique. Faltar, não dar conta dos seus compromissos. A gente tem dificuldade de levantar pela manhã. Sensação, pensamentos ruins, pensamentos de morte. Começar na própria morte, na morte de pessoas queridas, pensamentos, assim, muito o que a gente chama pessimistas, depressivos. Pesadelos. A criança também, às vezes, começa, assim, tendo pesadelos, né? Ou também pensando na morte. Então, são sinais de alerta. Às vezes, muita impaciência, muita irritabilidade o tempo inteiro. São sinais de alerta para a gente parar e procurar uma ajuda. Fazer uma reflexão, fazer uma ajuda e procurar uma ajuda para a gente rever o que está acontecendo com a gente. Então, é algo que a gente precisa, tem muitos tópicos que a gente pode falar, mas você está falando o tempo todo da gente procurar ajuda, cuidado. O que a gente pode esperar de um paciente de depressão que não faz tratamento, que não busca ajuda? Quais são as consequências até a longo prazo que essa doença pode levar ao ser humano? É um sofrimento muito grande e desnecessário, né? Porque, hoje em dia, se você tem grupos de ajuda, se você tem tratamentos diversos à disposição, quando a depressão é leve ou, quando, às vezes, existe uma depressão que a gente chama sazonal, pode ser que a pessoa, ela tenha período de depressão e, com o tempo, passando, passa aquele período ruim, depois de um tempo, ela tem alguma melhora e consegue voltar a fazer suas atividades, mas pode ser que ela entre naquela depressão e aquilo só se agrave cada vez mais e pode se tornar, como você falou aqui no início, incapacitante mesmo. Ela pode levar ao óbito, Ana Rosa? Ela pode levar ao óbito, pode levar ao óbito, assim, desde o suicídio, que a gente sabe que aumenta muito o risco de suicídio durante a depressão, mas a gente sabe que, também, pacientes com depressão, ele tem maior risco, por exemplo, de doença coronariana, tem maior risco de problemas cardíacos, então, a depressão crônica, afeta o sistema imunológico, então, uma série de problemas de outra monta de saúde podem surgir. E, não se engane, o suicídio é realmente um risco, a pessoa não fica... Ah, a pessoa começa a falar que vai se suicidar, então, se ela está falando é porque ela não vai fazer, isso não existe, às vezes a pessoa fala e esse falar é um pedido de socorro aí embutido nessa fala. A gente ainda vai tratar sobre o suicídio em um outro programa, mas a gente também pode ver que nós também estamos vivendo uma epidemia de suicídio, né? Suicídio, ele é... eu estava vendo estatísticas, é a terceira causa de morte de jovens no Brasil, é a segunda causa de morte de jovens no mundo, e é um problema, acho que também está intimamente ligado à depressão, né? O suicídio. Também está ligado às questões de saúde mental, de forma clara. É importante a gente parar para pensar, para a gente parar para organizar. Eu falo muito disso de pedir ajuda, porque às vezes a pessoa tem muita vergonha, quem está em depressão tem vergonha de dizer o que está sentindo, de dizer o que está passando. Eu vejo muito dentro do movimento espírita, eu tenho muitos assim, a gente tem, conhece muitos amigos, conhece muitos trabalhadores, né? Dentro do próprio movimento, pessoas dedicadas. E eventualmente, quando a gente vê um amigo que está com uma depressão que é espírita, a pessoa sente vergonha, porque ela diz assim, eu já sei que o espírito é imortal, eu já sei que a vida é material, não importa, por que eu não consigo? Por que eu não estou dando conta? E a gente não tem que ter vergonha de ser um espírito encarnado, né? A gente está num corpo físico, e a gente vai ter momentos de maior saúde, momentos de problemas de saúde, a depressão é um problema de saúde. E a gente também vai ter momentos que aí nada impede, não estou falando da depressão não também, independente de estar mais triste, de estar precisando de um suporte. Então, o que é que a gente tem essa vergonha, né? Por que a gente tem essa vergonha, né, Roberto? A gente vai caminhar para o intervalo, mas você colocou aí que o movimento espírita ainda tem preconceito, e os espíritas têm vergonha. A gente recentemente teve casos do padre Marcelo Rossi, do Fábio de Mello, então assim, religiosos também... Indicados. Exato. Também podem ser acometidos desse mal, então é importante a gente ver que ninguém está imune, e que só a vivência religiosa por si só também não nos impede. Então a gente vai continuar conversando sobre isso, e até trazer também um pouco da visão espírita no nosso próximo bloco. Mas vamos dar um recadinho do Clube da Fraternidade, já que a gente está caminhando pelo intervalo? Queridos amigos, a gente tem visto o Vitorino, né, que é presidente da rádio, e no movimento espírita, várias reuniões, vários encontros por todo o Estado, falando da rádio, dá uma alegria enorme ver o Vitorino falando, porque o ânimo dele, a dedicação... Então se você não conhece o Vitorino, venha um dia aqui na rádio visitar para conhecer. O Clube da Fraternidade, entre na nossa página da Rádio Rio de Janeiro, entre nas mídias, dê uma ligadinha para cá, e pergunte como você pode ajudar a manter, né, enquanto as casas espíritas estão fechadas, a Rádio Rio de Janeiro está 24 horas no ar, podendo ajudar a qualquer pessoa aqui fora do país, que necessite de uma palavra, necessite de um consolo. Então ajude a manter essa mensagem no ar. Obrigado. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta, Medicina e Espiritualidade. Olá, queridos amigos, estamos aqui então voltando no nosso programa sobre Medicina e Espiritualidade. Nós estamos conversando hoje sobre o tema Depressão. E a gente, agora nesse último bloco, né, Roberta, a gente quer aprofundar um pouco a visão espírita do assunto Depressão. Eu acho importante a gente ter dedicado a maior parte do programa trazendo essa questão da Medicina, porque muita gente também tem essa ilusão de que você vai resolver tudo somente no centro. Por outro lado, também não é uma ilusão de que você vai resolver tudo somente com o remédio, né, você estava falando, a importância do cuidar como um todo. E aí a Joana de Andes, ela traz, tem várias mensagens da Joana de Andes que fala sobre esse tópico, e nós se amparamos a mensagem Depressão do Receitas de Paz e também do capítulo sobre Depressão do Triunfo Pessoal, psicografia da Joana de Andes, em que ela vem dizendo que é preciso também levar em conta o espírito imortal, gerador dos quadros emocionais e físicos, de que necessita para crescer na direção de Deus. E aí a Joana traz uma afirmação que é importante a gente, que a espírita dá mais atenção, que é o seguinte, A depressão tem a sua gênese no espírito, que reencarna com alta dose de culpa, quando reteando no processo da evolução, sob fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de que não se resolveu por liberar-se em definitivo. Então a gente vai ver que vai trazer questões que ele ainda não se liberou, questões de outras vidas. E aí, Ana Rosa, as questões de outras vidas a gente não vai resolver tomando um remédio, né? É, as questões de outras vidas a gente vai resolver melhorando e aprendendo. Então, do ponto de vista espiritual, a gente sabe que toda doença tem gênese no espírito. E que toda doença vem ou como, digamos assim, uma prova ou como uma expiação. É, é uma consequência natural, né? A gente fala de expiação também. Uma consequência natural, resultado das vivências que nós tivemos em outras oportunidades. A expiação, a Joana de Anjos, ela mesma tem uma definição no livro de Plenitude, que ela fala o seguinte, que expiação é quando você tem um problema muito grave que você não tem como resolver. Você não tem o que fazer. Você está de mãos atadas frente àquele problema. E uma prova é quando você tem um problema, que às vezes é muito grave, mas que você pode ativamente ainda fazer alguma coisa, amenizar. Então, a expiação seria o remédio para o espírito, né? A expiação é um remédio e a prova é um aprendizado. Mas a expiação também, porque o espírito está, ao mesmo tempo, de alguma forma, se liberando, né? Alguma energia que ele acumulou no perispírito dele, alguma questão de responsabilidade de outras vidas, que provavelmente ele não conseguiria dar conta só, digamos assim, pelo estudo, pelo trabalho. Então, às vezes, a gente vê algumas reencarnações muito difíceis, doenças muito graves, muito incapacitantes, e que o espírito, às vezes, não tem muita relação com as pessoas. Isso pode ser uma expiação, tá? É importante a gente dizer o seguinte, que em doutrina espírita, quando a gente fala de espírito, não existe aquilo. Ah, todo caso de depressão é por culpa, todo caso de autismo é porque é uma fuga. A gente ouve essas palavras e isso não é real, porque a gente tem, às vezes, espíritos que estão numa posição que parece uma expiação e estão vindo dar lições pra gente. A gente tem estado a Helen Keller, que é cega, surda e muda, e, no entanto, deixou um exemplo enorme de força de vontade, de construir, de se tornar professora. Então, a gente precisa, assim, tirar esses rótulos das situações, porque a gente precisa pegar a nossa situação e avaliar. A Joana de Anjos cita que a depressão pode vir por uma culpa de outra vida. Ela tem outros livros em que ela fala que a depressão pode vir por uma raiva acumulada, que a pessoa sente uma raiva de uma situação que não consegue mudar ou se sente preterido e entra em depressão. Mas cada um sabe, na verdade, qual é o seu caso. Então, a gente traz uma abordagem genérica pras questões genéricas, mas quando a gente vai se tratar de uma questão individual, aí a gente precisa sair da generalidade e observar cada caso é um caso. Isso. E aí a pessoa precisa fazer uma auscuta íntima. O que ela acha que pode ter desencadeado? Tudo bem, ela está fazendo tratamento, está indo lá, fazendo tudo o que ela precisa, mas é preciso ver a psicoterapia ajuda e também uma reflexão sobre o espírito imortal, porque nem sempre o terapeuta vai olhar para a pessoa como espírito imortal. Você vai olhar a situação daquela vida. Então, a pessoa, o espiritismo, ele nos ajuda a pensar que quais são as características que eu trago enquanto espírito, por que que eu estou cultivando de alguma forma, será que eu provoquei aquela situação, eu fiz coisas, né? Às vezes a pessoa usa drogas, às vezes a pessoa teve uso de bebida, às vezes a pessoa se desgastou do estresse desnecessário. Então, eu expus meu corpo a situações que podiam levar o meu cérebro a adoecer. Ah, eu sou uma pessoa que cultiva melancolia, que cultiva o pessimismo, que cultiva a raiva. Eu sou uma pessoa que eu me sinto culpada por tudo, por todos, carrego muito medo dentro de mim. E aí, a psicoterapia que a gente chama, né? A gente não fala psicoterapia do espírito, a psicoterapia espírita, ela vai levar o indivíduo a se olhar como espírito imortal e saber que qualquer situação vem para que a gente cresça. Até uma situação tão difícil quanto a depressão vem para que o indivíduo aprenda alguma coisa e que ele cresça. Então, isso já é um diferencial que a doutrina espírita vai nos trazer, é essa ideia do crescimento, né? Que nós estamos em constante caminho, o tempo todo crescendo, caminhando para uma evolução, caminhando para algo melhor. E a depressão, como você tenha dito, ela pode ser... O quadro pode ficar muito pior quando a gente, ao invés de buscar o cuidado, ao invés de buscar o crescimento, acaba se entregando a problemáticas de drogas, de alcoolismo, então dá vazão à raiva de uma maneira, à violência, tudo isso. Então, a gente precisa observar bastante o nosso comportamento, né? E a doutrina espírita também coloca em jogo não só a questão do próprio espírito nessa vida em outras, do espírito reencarnado, mas também na influência do ambiente espiritual, onde a pessoa está. Então, a gente sabe que a gente também tem essa comunicação entre os dois mundos e a gente tem as questões espirituais, obsessões, ambientes onde a pessoa frequenta, que talvez sejam ambientes onde as emanações fluídicas sejam muito ruins e a pessoa pode ser sensível, A gente até já falou sobre obsessão em um outro programa, mas vamos tentar retomar então. Como é que a obsessão pode estar relacionada com a depressão? A obsessão, na verdade, ela tem a ver com algum grau de afinidade em que existe entre o obsessor e a pessoa que sofre a obsessão. O obsessor, ele normalmente é alguém que foi traído, ou foi machucado em outra vida, e agora ele, de alguma forma, busca essa vingança. Ele não soube perdoar e busca essa vingança. Existe uma cobrança em cima, né? Existe uma cobrança. E aí, ele só se conecta porque o outro também tem consciência de culpa, porque a pessoa em outra vida sabe que fez mal, e aí aquela consciência de culpa ali deixa que aquele vínculo se estabeleça. A própria pessoa tem essa sensação de cobrança porque ela sente que existe um débito aí, algo que é uma situação que ela não ficou resolvida. E tem também, é claro, as obsessões fortuitas. Então, espíritos que estão, digamos assim, entre aspas, à toa no plano espiritual e que não desejam o bem, que vem alguém que está muito pessimista, ou que está com raiva, e se conecta àquela pessoa porque vê ali uma oportunidade. E esse pessimismo pode surgir também influência do ambiente externo, né? Você vê um filme triste, você ouvir músicas tristes, você busca ambientes, leituras. Então, existe muito isso, é muito forte, né? A gente vê como... Existe toda uma série de meios de comunicação que se a gente não tiver cuidado também pode buscar livros, músicas, elementos que podem estar agravando esse quadro, né? Agravando o quadro, né? E aí, a terapêutica espírita, né? A gente já falou aqui de tratar do corpo físico, de tratar do emocional, com a terapia, psicoterapia, arte-terapia, musicoterapia, e a gente tratar do espírito, né? Do perispírito, como? Através da leitura do evangelho, fazer o culto do lar. Por quê? Porque é através da nossa renovação moral que qualquer processo de cura vai se iniciar. Fazer o culto do evangelho no lar, ele muda a ambiência espiritual da nossa casa e nos protege energeticamente também. Se algum espírito estiver na nossa casa, que seja um espírito que esteja querendo atrapalhar, que ainda precise de um tratamento, ele, através da prece, a gente vai atrair bons espíritos que possam também socorrê-lo, ajudá-lo. O passe, né? O passe ajuda na recomposição das energias, ajuda na recomposição do perispírito e do corpo físico. A água fluidificada, fazer uma prece e pedir que os espíritos abençoem a água. Através daquela água, a gente recebe fluidos que vão repondo também as nossas energias. Procurar uma casa espírita responsável, séria, para fazer o tratamento da desobsessão. O que é isso? Enquanto a pessoa está assistindo a uma reunião pública, ou está em casa em prece, o seu nome vai ser feito em uma prece, uma irradiação. E se houver algum problema obsessivo, esse espírito obsessor, ele vai poder ser amparado, porque na verdade o obsessor é um sofredor também, ele também está amarrado, preso naquela situação. E também os passes para o tratamento da saúde. Existem casas espíritas sérias que têm tratamentos específicos para a saúde. Então são reuniões muito sérias, muito responsáveis. Quem tiver interesse pode se informar lá no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, no Sérgio, sobre como isso funciona. Porque a gente tem então todos esses recursos da prece, do culto no lar, leitura do evangelho, passe, água fluidificada, tratamento de desobsessão, tratamento para a saúde, que são tratamentos que a gente sabe que o conhecimento espírita coloca à nossa disposição nas casas espíritas sérias, com médios responsáveis e dedicados. Mas o paciente também tem que buscar um comportamento protagonista no seu tratamento, não é? Então a gente também vai ver que ele precisa se colocar à disposição do tratamento, mas também buscar. Porque a gente pode atrair obsessores, você falou, né? A gente pode se colocar em situações muito pelo nosso comportamento. Qual que é a importância do pensamento para o tratamento da desobsessão, da depressão, dessas questões? A gente tem que, na verdade, tentar mudar o pensamento. O grande problema da depressão é que o pensamento vem através do cérebro. Então ele vem meio que naquele foco dos pensamentos pessimistas, de morte, dos pensamentos de baixa autoestima. Então a gente procurar, de alguma forma, ouvir músicas, tentar ler páginas, ouvir palestras. Às vezes pode ser pequenas, né? No YouTube a gente tem vídeos de dispositores espíritas conhecidos, de minutos, cinco minutos, sete minutos com Emmanuel, né, Eduardo? A gente tem vídeos assim que vão nos ajudando a manter em outra sintonia, para a gente ir tentando também entrar outro tipo de pensamento. E a gente sabe que hoje a medicina, ela reconhece que o nosso cérebro, ele pode se tornar viciado pelos determinados tipos de pensamento que a gente tem, não é verdade? Então, modificar o nosso pensamento não é algo tão simples quanto possa parecer. Existe um esforço muito grande. Existe um treinamento que precisa ser feito. É igual uma musculação, né? Quando tem um músculo, a pessoa começa a musculação, ela começa levantando um pouquinho o peso, e aí depois o músculo vai ficando cada vez mais forte, ela consegue levantar mais peso. O nosso pensamento, a nossa concentração é a mesma coisa. A gente vai aos pouquinhos focando, aos pouquinhos direcionando, e quanto mais a gente se dedicar a isso, mais facilidade a gente vai tendo. Então, todas essas... Existem técnicas hoje de terapia, para a pessoa poder esvaziar a mente. Existem estratégias do comportamento, para a pessoa identificar quanto é que ela está entrando no pensamento depressivo e ela sair. Então, tudo isso, hoje a gente tem à nossa disposição. A gente precisa buscar e não desistir. Porque a gente precisa, acho que talvez hoje seja a mensagem mais importante do programa, né? Existe um tratamento, a gente também está desmistificando nada, é um passo de mágica, tudo vai exigir esforço, vai exigir paciência, vai exigir tempo, mas esse tratamento existe e precisa ser buscado, procurado o quanto antes, né? É emergencial esse tratamento. É emergencial e que existe realmente possibilidade de melhora. Nenhuma depressão é eterna. Agora, é uma doença crônica, então ela também não é uma doença que você fica curado para sempre. Você vai ter que estar o tempo todo... Não, não, tem algumas pessoas que ela tem um episódio depressivo e depois elas não têm mais. Outras pessoas, não, elas precisam às vezes tomar remédio durante mais tempo. Mas a gente precisa, assim, nesses casos aí o médico é que consegue acompanhar. Mas normalmente, quando a pessoa abre o quadro de depressão, a tendência é tentar tratar durante algum tempo, para depois poder... Reduzir. Reduzindo, até a pessoa ser suspendida. O ideal é que ela o tempo todo é de uma observação, né? Não, não pode por conta dela tirar o remédio, senão volta tudo atrás, não pode. Observando. Então, a gente está caminhando aqui para a nossa meditação. A gente espera que as pessoas tenham recebido algum estarecimento. A gente pode se aprofundar mais nisso nos próximos programas. A depressão é algo que a gente tem que levar bastante sério, como a gente viu no início do programa, né? A população mundial está sofrendo desse mal. Isso não é um privilégio dos brasileiros, nem de quem está nos ouvindo, nem nós. Então, é um chamado, talvez assim, a gente reencarnou agora nesse momento, que a gente está sendo chamado a repensar, né? E a doutrina espírita nos convida a trabalhar essas questões de outras vidas, o tempo todo está caminhando. Então, acredito que a Ana Rosa tenha trazido para a gente hoje mais um trabalho aqui, que vai nos auxiliar também nesse tratamento. E a gente convida as pessoas que participem agora, né? Então, até já na nossa meditação. E se você desejar que a gente volte a esse tema, ficou alguma dúvida, manda aqui para a rádio, para que a gente possa desdobrar isso em outros programas, tá bom? Um grande abraço. Meditação Queridos amigos, então, estamos aqui nesse momento da nossa meditação. E hoje eu gostaria de convidar você para fazer uma visualização. Esses nomes, às vezes, se confundem bastante. Ah, meditação, visualização. Existem alguns trabalhos que falam, utilizam o nome, imagens que curam. Mas, na verdade, a gente utiliza a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de imaginar e de construir. E a gente sabe que isso tem um impacto sobre o corpo físico. Existem alguns trabalhos que mostram em fisioterapia, em treinamento de atletas, o quanto você se imaginar realizando o movimento, se imaginar fazendo a atividade, pode, o quanto o fato de você imaginar, de você pensar naquilo de forma sistemática, metódica, de como aquilo afeta, muda a musculatura, muda o desempenho. Então, isso é real. Existe um impacto real para o cérebro em você visualizar, em você imaginar as questões do ponto de vista corporal. Pelo menos as questões do ponto de vista corporal, hoje a ciência fala bastante sobre isso. Para o cérebro, é engraçado, mas para o cérebro não faz muita diferença se ele está imaginando ou se ele está realmente vivendo aquilo. Quando a gente está dormindo e a gente sonha, a gente sabe que, às vezes, durante o sono, a gente passa por todas aquelas situações, a gente tem aquelas sensações e para a gente é verdade. Então, o nosso cérebro tem essa capacidade de criar essa ilusão de realidade muito forte para a gente. Então, eu queria convidar você hoje a visualizar. Se você ainda não teve a oportunidade, entre aí na internet, no Google e coloque assim o cérebro e veja algumas imagens sobre o cérebro. Ele fica dentro da nossa cabeça, do nosso crânio, mas veja algumas imagens sobre o cérebro. O cérebro está conectado através de dois nervos dos nossos olhos, se conecta depois na medula. Então, ele tem toda uma série de conexões, o nosso sistema nervoso é um só, o sistema nervoso vai se ramificando por todo o corpo, mas o cérebro fica dentro do nosso crânio. Então, se você nunca teve essa curiosidade, dá uma olhadinha e procura uma imagem de um cérebro bem brilhante. Existem várias hoje as imagens disponíveis no Google, na internet, procura assim o cérebro iluminado e se focaliza nessa imagem do cérebro iluminado, tá bom? Então, nesse momento, o que nós vamos fazer é relaxar, inspirar e expirar, dar o nosso melhor e calma mente, serenamente, tranquilamente. Nós vamos inspirar e expirar e vamos visualizar e imaginar ao nosso redor uma luz clara de bem-estar e de cura. Se você desejar, você pode dizer em voz alta, neste momento, eu estou envolvido protegidamente numa luz clara de bem-estar e de cura. Uma luz de origem divina. E vamos inspirando e à medida que você inspira, essa luz vai entrando com o ar e enchendo seus pulmões, caindo na sua circulação sanguínea e se espalhando por todo o seu corpo. deixe essa luz chegar ao seu cérebro, essa luzinha que vai entrando pela sua respiração, deixe ela chegar ao seu cérebro e imagine o seu cérebro nesse momento sendo ocupado por essa luz de cura, de bem-estar, de origem divina que vai entrando pela sua respiração e vai chegando até o seu cérebro e iluminando, limpando, reacendendo alguns locais que estavam um pouquinho apagados, um pouquinho cansados, trazendo vitalidade para a parte de trás, para o meio, para a frente do seu cérebro. Por baixo, entre um lado, lado direito e lado esquerdo, todo ele preenchido de luz, uma luz clara, uma luz de bem-estar e uma luz de saúde, e uma luz de saúde, inspirando, luz, e expirando, qualquer mal-estar, inspirando, e expirando, qualquer mal-estar. deixe que a sua respiração vá sendo esse caminho, esse instrumento por onde a luz entra, banha o seu cérebro, ilumina, vai por cada pedacinho, cada dobrinha, a cada reentrância, levando vitalidade, levando saúde, levando paz, e depois deixe que a sua expiração possa conduzir para fora aquilo que não serve, aquilo que não é saudável, aquilo que o seu cérebro pode se libertar para ser mais saudável, mais ativo, aquilo que ele pode expelir para ser mais saudável, mais ativo, deixe que isso saia na sua expiração. Querido amigo, essa foi um exemplo de uma visualização, faça em momento que você esteja tranquilo em casa ou num trabalho, num momento mais tranquilo, não faça dirigindo, não faça se você precisa realizar alguma atividade que requer atenção, mas tire todo dia alguns minutos para imaginar o seu cérebro iluminado, saudável e feliz. A respiração é um instrumento poderoso de concentração, então ela pode ajudar bastante nessa visualização. Eu tenho certeza que você vai se beneficiar praticando alguns minutos diários. Depois, entre em contato com a gente aqui na Rádio Rio de Janeiro e mande o seu feedback sobre esses momentos de meditação e visualização. Eu e Roberto estamos ansiosos para ouvir como é que tem sido para você essa experiência. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio.